E aí galera, eu sou o Nobrega, beleza? Chegando com mais uma gameplay aqui no canal, jogo na tela, Children of Silenton. Esse jogo acaba de ser lançado, português, PT-BR, legendado, delícia, delícia, tá? Eu já gostaria de agradecer a desenvolvedora que mandou esse game aqui, confiando no canal do Nobrega. Take 4DK, guys, valeu, muitíssimo obrigado aí pela confiança, tá certo? E quem curte aqui o canal do Nobrega, curta esse tipo de conteúdo, deixa aquele like, ativa o sininho, compartilha muito com a galera de vocês e não se esquece de se inscrever no canal do Nobrega, fechou? Bora? Vamos pra cima, vamos conferir como é que tá esse game? Deixa eu tirar da tela aqui o Pix, né? Pix, Pix da tela, quem quiser fazer um Pix aí pro Nobrega, simples, é só digitar no chat, exclamação Pix, tá certo? Beleza, cura, tirei a Rox aqui da tela, tirei o Pix, tirei o Pix, tirei aqui, opa, cadê a Rox ali? A Rox não tá querendo sair da tela não, hein? Aê, agora saiu, boa, 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 garoto, boa, 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 e aê, Fael na área, vamos lá, o Pontifex chegando com a gente, hoje é sexta-feira 13, galera, por isso que eu deixei esse jogo pra hoje, hein? Sexta-feira 13 Vamos lá, vamos seguir no jogo aqui, vamos mostrar pra vocês que a gente tá rodando no PC, mas com o controle do Sirius S Vamos ver aqui, ó, como que a gente tá rodando o jogo, tá? O pessoal pergunta, né? Ó, 1920x1080, estamos de tela cheia, a sincronização vertical habilitada, português PT-BR, legenda ligada, beleza? Então, vamos dar aquele confere como é que tá o jogo, partiu Nosso primeiro contato com o game, tá? É um fato conhecido, que todos nós temos ouvidos para ouvir e olhos para ver Quando nós ficamos mais velhos, nosso sentimento se torna, e nossa percepção nos falta Mas, às vezes, os que têm uma grande vista, olham o outro lado Opa? Não? A hand full of roofs, standing out in the heart of the forest No voices, no noises, only whispers and gasps People enslaved by rules to stay safe Because while the forest by day was calm and peaceful Once night had fallen, you could hear them roar Eita, olha ela aí, ó Olha ela aí Esse pesadelo de novo Galera, essa é a Lucy Eita Caraca, jogaram uma bola na Lucy Ué, como assim? Luzia não, né? Ei, Luzia Mas, Luzia? Então, essa não é a Lucy? Luzia, passa a bola, vai Errou! Errou! Tá Eu consigo pegar aqui a bola Ó, você obteve uma bola Ok, tá bom Então, Luzia Eu agora fiquei confuso Porque aqui no jogo fala o seguinte É uma aventura sombria sobre Lucy Uma garota da aldeia No meio de uma floresta Tá, mas tudo bem Bora lá, né? Vamos lá Vamos lá LT Tá, eu tenho a bola Tá, eu posso dar a bola pro garoto? Tá, ok Valeu Ele acabou de falar que jogou um pouco longe demais a bola, ok? RCSP chegando com a gente Bom dia, querido Tamo junto, tamo junto Joguinho novo Lançamento Fale pra mim nos comentários O que vocês estão achando do jogo, tá? Ó, ele tá perguntando pra ela O que você está fazendo? Ela falou que Ela teve outro pesadelo Ok Ele falou que ele também tem um monte de pesadelo e tal É Sério? Como você espanta? A sensação ruim e tal Hã? Acho que ele nem sabe, gente Quando eu fico com medo de alguma coisa Me escondo Tão bem Que ninguém consegue me achar Boa tática, né? Tá, por isso fiquei tão bom no esconde-esconde Ele falou Quer brincar com a gente? Estamos na praça Tá faltando uma pessoa Ele tá parecendo o Nóbrega lá no grupo lá do WhatsApp nosso e amigos Ó, falta uma Tem uma vaga Tem duas vagas Diego tá com a gente aí desde cedo Diegão Muito obrigado, Diego Tamo junto, viu? Claro Partiu Tamo junto sempre, meu querido A trilha sonora é deliciosa Dá Ó Vou dormir, cara Com essa trilha sonora Galera Eu adoro esse tipo de jogo Tem o desenho animado Que você parece que você tá dentro do jogo É... Estamos, na verdade, né? Estamos participando de tudo Das ações Eu adoro o jogo desse tipo, tá? Então vamos lá Essa aqui é a Zazu Zazu Era pra você parar a bola Será que é o nome dele, né? Porque o nome dele não mostra, ó Eu vou mostrar meu super chute G... GSTFPS Salve Bom dia Ó lá A loirinha tá falando De novo, não Super chute, não Ah, então Peraí O nome dele é Zazu, galera Ó Ele é o Zazu Aí a Luzia tá falando pra ele, ó Pare com isso E joga direito Me mostra o que sabe fazer Ah, mostra o que sabe fazer Eu quero ver o bicho pegando É ou não é? Hehehe Garoto levado Aí vai Super chute do Zazu Eita, cacete Ih, rapaz Caiu no jardim ali, ó Olha lá De novo, hein Ih, tá chegando alguém ali, hein Chegou um personagem diferente aí Vamos ver Quem é Luzia Estava 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 O que? Luzia Estava Te Estava Esperando Opa Acho que acrescentaram Mais ali Alguma coisa, hein Já falei Para não se atrasar Lembra? Anda Precisamos fazer a janta Caraca Fazer a janta Já tá Diga tchau Para os amiguinhos aí Ah, é a mãe dela É a mãe da Luzia Ok Oi, mãe Beleza Como é que é? Já tô indo, hein Vem com as pontas aí Preciso ir embora, pessoal Até amanhã Tchau, Luzia Até amanhã A loirinha tá dando tchau Eu ainda não sei o nome da loirinha Não sei o nome do garoto Que é o Zazu A Luzia Eu não sei o nome da morena aqui De cabelo preto também ainda, não É, ela tá preocupada E aí Quem vai pegar a bola, né Como é que é? Criançada Cuidado A festa tá quase escurecendo Vocês deviam ir logo para casa Ok E olha lá A morena tá preocupada Eles tão ainda num diálogo dali Né, ferrenho Pega a bola Quem pega a bola Quem não pega a bola Ah, lá Isso aí, ó Então elas vão cozinhar, hein Tá, vamos nós, hein Opa Será que é o pai dela? O Zazuia Olha a hora Que nosso combinado De você chegar cedo em casa Bom Ih, sem palavras Salve cordeiro Cordeiro chegando na área Tamo junto, queridão Por que você não ajuda a mamãe? Vamos fazer a jantinha bem gostosa E depois ir dormir Não nos faça buscar você da próxima vez Entendeu? Agora ajuda a tua mãe Ele tá lendo ali Mas ele é bem brabo, hein É brabo o cara, hein O cara é brabo Quem tá chegando comigo aí? Pirilo Salve, Pirilo Tamo junto, Pirilão Pai, elas vão fazer a janta O jogo tem salvamento automático E pra quem quer comprar ele agora Agora, da Steam Ele tá com 10% de desconto Se você digitar exclamação Comprar aí, tá bom? Beleza? Se você tiver em dúvida Se ele roda no teu PC ou não E aí, Nóbrega Vai rodar no meu PC Eu tenho dúvida É só digitar no chat Exclamação Sistema E quem tá no YouTube Vai ficar tudo na descrição Pode ficar tranquilo Tudo na descrição pra vocês aí, tá bom? Tá, ela vai cozinhando ali Eu acho que a gente tem que esperar, tá? É Ó Ah, tá Não preciso esperar não, guys Você pode andar por aqui Pode interagir O que tem aqui dentro? Nada O sal Tá salvo lá em cima Longe de gatos bagunceiros Tá, então eu posso Dando uma olhada por aqui Esta é a vela que a gente usa Para descer no porão Tá, então Será que eu tenho que ajudar a mãe aqui? Obrigatoriamente É, eu acho que ela não tá querendo ajudar a mãe Ela tá com fome, na real É, a mãe tá pedindo ajuda dela Não sei se ela vai ajudar em alguma coisa Vamos ver Ah, tá Pegar a panela pra mim Tá perto da lareira Ok, ok Tem uma panela aqui, ó O fogo tá quase apagando Obteve uma panela Ok, a gente tem que trazer a panela A gente tem que trazer a panela, não é isso? Aí você aperta o LT E entrega a panela E entrega a panela E entrega a panela pra mãe dela, ó Ok É, a dinâmica Opa, é simples aqui do jogo De entender, né Bem Precisamos de lenha Pegue um pouco no baú E coloque lá Tá, baú tem lenha ali? A mãe tá fazendo um ensopado Cuidado para não queimar os dedos Ah, aqui tem lenha? Pesado Ah, tem um gato preto em cima, cara Tudo a ver, né Sexta-feira, 13, gato preto O gato não quer deixar a gente abrir o baú Olha lá, ó Olha lá, ele não quer deixar, cara O que eu faço? Espera aí, o que eu faço? Será que tem que voltar e falar com a mãe de novo, não? A gente tem que falar com a mãe aqui, ó O gato não quer Ih, rapaz, olha lá Ih, caraca A mãe não tá tomando conhecimento, não O que eu faço? Deixa eu ver Ah, não Aqui tem uma vela Olha o pai dela Eu acho que é o pai dela, com certeza O que foi, Luzia? Nada, pai Relaxa Vamos aqui de novo, vai Ué, cara Como é que eu vou? Gato sapatinho, hein Aqui, ó Gatiçador de fogo Ok Então Deixa eu ver o que tem aqui A bacia de água tá cheia Vai dar pra hoje É útil ter um banquinho em casa Tá, ela vai interagindo com Praticamente tudo, né, aqui, né Tá Acabou virando uma portinha de gato Ai, caraca O nome dele é Vesguinho? Ah, eu acho Eu vou ter que encontrar alguma coisa pra abrir isso aqui, não é? Deixa eu ver aqui, ó Aperta aqui Ah, não Se é que fosse inventário aqui Tá, não é? Tá, não é? O que seria isso aqui, ó Uma caixa de música Tá, ok Ah, aqui tem uma interação também Não Voltou pra caixa de música Aí, ó Ah, ela fala sobre o armário Ok Vamos subir, então Não sei como é que tira aquele gato dali, cara Agora, agora eu tô Será que é aqui O quarto dela? Meu diário tá no chão Como foi parar aí? Tem um ratinho ali, ó É melhor ficar com ele Ok Você obteve o diário da Luzia Tá Ah, agora você pode usar o diário? Agora você pode usar o diário Luzia escreverá tudo que o descobri Enquanto explora a vila Tá, ela vai por tudo ali, ó E eu acesso ele no Y aqui, ó Coleção Ah, ok Ok Eu tenho aqui uma meia suja? Eu estou no meia Tá aqui, ó A minha meia tá pra fora Parece que o baú tá fazendo careta Verdade Tá com a linguinha pra fora, né? Ah Eu queria muito Não ouvir os rugidos da floresta É sobre os pesadelos que ela tem, né? Ela já comentou isso no início, né? Tá, peraí Tem outra coisa aqui do lado, ó Aí, ó Esse é o vesguinho, o meu gato Ele é o maior danado Que tá lá em cima do baú Não quer deixar a gente acessar o baú Tá cheio de meia Trocando um total de pessoas Ok Tem um ratinho aqui, né? Esse aqui é o brinquedo do vesguinho lá, do gato Obte... Ah, pode ser que se eu der o brinquedo ele saia de cima do baú, né? Tá Vamos tentar Eita, não era pra sair agora Entra de novo Quero ver uma outra coisa ali Aqui, ó O que é isso? Fazendo tempo que não usa minha bola O Zazu sempre traz ela Ela ainda tá cheia Que apresenta a foque Tudo tem nome, né? A foque, minha bola murcha A bola murcha dela Beleza Vai continuar aqui Até alguém me obrigar A arrumar o quarto A cama aqui Será que a gente varia Vamos ver A cama é quente Confortável Mas ainda tem dificuldade para dormir Os urgidos me atrapalham Ela tá falando Daqui dá para ver toda a floresta Que cerca a vila Ela tá falando, ó Tá Vamos voltar Eu vou tentar Vai ter o que pra cá Também tiver um espelho Sou eu Ela falou Sou menina Tenho... Ó, 12 anos ela tem Tá vendo? 12 anos E um baita cérebro Porque eu sou muito inteligente Claro Obteve um adesivo Tá certo E aqui Eu consigo entrar aqui? O espelho me deixa Com o cabeção Ela falou Que o espelho Deixará com o cabeção Conquista Luzia Inteligentona Tá O quarto do pai Da mãe dela Tá trancado Vamos descer Vamos ver se agora A gente dá o LT Brinquedo dele Vamos ver se ele sai Aqui agora Aí, ó E aí, Vesguinho Olha aqui, ó Saiu Saiu Consegui Ok, a gente conseguiu Com que ele saísse de lá Né Peraí Peraí que a gente vai agora no baú Agora a gente tem que pegar lenha Caraca Você aprendeu uma nota? Ela tá cantando Ó lá Ela vai anotar no diário dela Lá, tá vendo? Ok Luzia anota todos os sons diferentes Que ela ouve no rádio E depois inventa melodias Quando a melodia estiver completa Você poderá usá-la em sua aventura Legal Legal, legal Tá De volta ao fogo Obteve um pouco de lenha Caraca, a lenha é organizadinha aqui, né? A lenha fica dentro do baú, cara Vamos pôr lenha aqui, né? LT Lenha Prontinho Agora vamos voltar aqui na mamãe Vou ouvir um estalo Acho que aquela lenha é o suficiente Agora é preciso de linguiça Você pode pegar pra mim, Luzia? Tem no porão Eita, nós vamos no porão agora, hein? Então a gente já sabe que vai ter que pegar aquela vela, né? Cuidado na escada E leve uma vela Para poder enxergar Ah, ok O que é isso aqui? Não consegui interagir com isso Eu queria saber o que tem aqui Tá, então Peguei uma vela Beleza O porão, então Acho que é aqui, né? Quer ver? Peraí Tá aqui Mas não tá acesa Ahn Peraí Será que Será que a gente acederia aqui? Uma vela? LT Espera um pouco Espera um pouco Ó, LT E a vela? Não peguei a vela? Ah, peguei A vela tá aqui, ó Ok Eu acenderia ela aqui? Ah, mas é inteligência pura também É o nobre, hein? Se juntar o nobre e a luzinha É sucesso Vela Tá tão escuro Tem uns olhinhos ali Será que é o Nosso gatinho? Ah, a vela Ô, Luzia Cadê a vela? Você tem a vela aí Tá Por que que ela não consegue Pôr a vela? O que é isso aqui? Ah, ela tem que pôr a... Nossa Caraca Olha o que a vela ilumina Aí eu vou te contar Eu pensei que a gente ia levar a vela na mão, sabe? Que é o mais... Seria o mais normal, né? Ó o nosso gatinho ali, ó Ela precisa pegar a linguiça Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Não consigo falar com o nosso gatinho? É o vesguinho, cara O nome do gatinho dela é vesguinho Aqui nós temos um gatinho aqui em casa Chama Link Ó O que que tem aqui? Eu fiz isso quando Tava aprendendo a bater pregos É bem difícil Fazer isso sem entortar eles Acho melhor eu tirar eles Daí algum dia Tá Vamos lá na linguiça então, né? A mãe tá esperando O que que é aquilo ali? Cara, é que eu sou curioso demais, cara Eu quero ver tudo O que que é isso? É uma foice velha Enferrujada Tá bom Você obteve umas linguiças Ok Beleza pura Aqui tá o porão Da casa da Luzia, tá? Ó o Tarta chegando Salve, Tarta Como é que você tá, meu querido? Bom dia Seja bem-vindo A live do Nóbrega, viu? Ah Aqui tem o que? Milho, né? Isso aqui Deixa eu ver É Tá Ok Vamos voltar lá Que a mãe dela Precisa da linguiça Pensando bem Vesguinho Deixa O peixinho em paz Ah, galera Agora que eu notei O Vesguinho Que é o gato dela Tá tentando pegar Os peixes Que estão ali, ó Aí ela voltou Pra falar com ele Opa Que isso, Vesguinho? Olha Que arredio, cara Eles viram isso? Será que ele vai ficar Em cima do baú de novo? Vamos ver Vamos ver Você está falando do Lucas Já faz dois dias O pai dele quer manter em segredo Mas está mais do que evidente Ah, não Faz tempo que isso não acontece Quando estaremos livres disso Não se engane Isso nunca terminará Lembre-se É por isso que temos regras Eles estão falando de alguma coisa, gente Eles estão falando de alguma coisa Quanto a floresta Que a gente logo vai explorar E vai saber, tá? É isso que eles estão trocando ideia Eles não gostam Que a filha Nem ninguém Fique à noite Porque parece que a floresta Tem monstros E é muito perigoso lá, tá? Então É sobre isso Esse papo aqui Pelo que eu entendi Do jogo já, tá? Quem quer saber um pouco mais do jogo Exclamação jogo Pra quem está vendo no YouTube Vai ficar tudo linkado Mas pra quem está ao vivo Exclamação jogo Exclamação comprar O jogo está com 10% de desconto Pra comprar hoje Tá bom? Então vai lá Vai lá Ninguém consegue esquecer isso Bem Nem sequer por uma noite Como você pode dizer essas coisas? Já faz muito tempo Que essa vila Caiu no silêncio Eu sei Mas acontece E vai acontecer de novo Fomos pegos Desprevenidos O que o pai dele vai fazer? Ela está chamando a Luzia Luzia, cadê você, querida? Vem aqui Traz a linguista Luzia chegou E ela ouviu tudo O que eles disseram E ela está trazendo A linguista aí Vou falar com ela amanhã Vamos esquecer isso por enquanto E vamos jantar, né, gente? A janta está em andamento aqui Legumes Linguiça Leguça Eles estavam falando De outra pessoa desaparecida Aqui na vila Está vendo? Destaquei logo no início Ok, Luzia Linguiça Luzia Mamãe Oi Olha lá Ela está triste Não é nada Ouviu um barulho? Agora há pouco O vesguinho estava no porão De novo Ele está aprontando Enfim Você pegou as linguiças Luzia Ih, ela não respondeu Ih, caraca Peguei Está aqui Tá, beleza 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 Eu peguei as linguiças Espera aqui Ah Ô, Nóbrega É o LT Aqui, tipo Como é que você não dá linguiça Para a sua mãe, rapaz Olha aí Olha ele Olha ele Cheirinho Eu não sinto cheiro Então Ela falou que está uma delícia Vamos ver o que mais Ah, claro Um pouco de sal Está na prateleira ali Já sei onde está Ok Aqui, olha O sal Vamos pegar o sal Está muito alto Como eu vou alcançar? Banquinho Banquinho ali do lado Luzia Luzia Uma inteligência pura, querida Bora Obteve um banquinho Muito bom Muito bom Tá Agora, Nóbrega Você tem que chegar aqui Apertar o LT E usar o banquinho Tá, garoto Isso Isso Olha o vesguinho Fazendo Mexendo no banquinho Cara Olha lá Oh O shit Derrubou a Luzia Caraca Cara Olha o que você fez Vesguinho Você é doido, tio Nossa Derrubou a menina E derrubou todo o sal Também É Estava bem alto Mas a culpa foi do vesguinho Ó Está vendo Até desistiu da ajuda Da Luzia Olha lá Seu danadinho O que é isso, cara Eita Ih Saiu pelo buraquinho Lá Que a Luzia falou Pode sair Para brincar Eu dou conta Ué, mas Está fazendo jantar À noite Brincar à noite Não entendi essa Ou ainda não anoiteceu Pode ser que não Ó O pai já Já perguntou Onde é que vai Está escurecendo Melhor ficar em casa Não entra não Luzia Não entra não Sem a ajuda De um profissional Mas está claro Mas está claro Lá fora ainda Ela jura que Vai dar tudo certo Né Vamos combinar o seguinte Quando o jantar Ficar pronto Eu te chamo E você volta Na hora Tudo bem Mas não saia De perto A vila é perigosa Quando escurece Caraca Eu já percebi Que eles têm um medo Imenso, né Ó A mãe dela Chama-se Elisa E o pai já está Dando um puxão De orelha Na mãe Chamou a mãe De mole Porque a mãe É mole Fala Luzia aí Esse gato boboca Me derrubou Que isso Luzia Não fala assim É o vesguinho Agora você vai ter Um gato E um galo Vamos explorar Aqui Opa Tem alguém ali É uma vovó E um baixo Estão vendo Um sino Ela falou Que não vai soar Que está sem um badalo O que tem aqui dentro Tebrou uma maçaneta Obteve uma maçaneta Aqui Dá para usar aqui Será Ó Está vendo Serve no sino Boa 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 garota Nós obtivemos Mais uma nota musical Aí vai Tudo para o diário dela Está vendo Olha aí Boa Boa E aqui Eu acho que Não Né Tá Ok Ó Tem uma vovó aqui O que tem aqui Deixa eu ver O que tem aqui É a casinha Do cachorro Do marceneiro Tá Vamos falar Com a vovó E aí Vovó Belezinha Qual é Ah Ela está Caricendo o vesguinho Cara Agora que eu vi Olha o vesguinho Ali Ó Aí o vesguinho Gosta Tem Olha lá Ele Ela Você fez amizade Vamos falar Com a vovó Não dá para falar com ela A gente não consegue Falar com a vovó Na verdade A vovó Está falando Com a gente Agora Você o maltratou Talvez ele não goste Mais de você Não Claro que não É Opa Quem está chegando Com a gente aí Sai Opa Obrigado pelo beat Mano Tamo junto Akamiaia Tudo bem aí Seja bem-vindo também Bem-vinda Tamo junto Muito obrigado Por falar na gameplay Do Nobrega Mais um beat Está chovendo beat Muito obrigado Valeu demais Pela força Ajuda pra caramba O canal Muito obrigado Galera Exclamação Youtube Para quem não segue O Nobrega No Youtube ainda Digita no meu chat Exclamação Youtube Para quem está Ao vivo comigo Nesse momento Na Twitch Beleza Exclamação Youtube Serão bem-vindos Sempre Diferente daqueles covardes Que só sabem Sussurrar Acredite garota São todos malucos Por aqui Eu mesmo Sou uma velhinha louca Mas você pode Confiar em mim Certo peludinho Você pode confiar Nessa velhinha maluca É O nome dele é Verdinho Espere Fique com isso Ela vai dar Alguma coisa Para a gente Um adesivo Temos um adesivo Obrigado Luzia Ele mandou mais um bit E está falando No meu chat Para me falar Para o Pedro Pedir ela em casamento Logo A Sai Quer casar Cadê você Pedro Pedrão Cadê você Pedrão Como assim Ah O Namorado O Namorado Estamos Tamo junto Tamo junto A velha Velha tola Você nunca vai desistir Não é Caraca Não sei não A velhinha ali Deu Sei lá Eu não entendi Nem a Luzia Talvez Ela tenha Mesmo probleminha Eu também acho Que de repente Ela começou a desandar Falando outra coisa Valeu Sai Tamo junto Espero que dê certo Que o Pedrão Pedrão Chegue junto Galera Quem quiser clipar Qualquer momento Da live Na Twitch Digita Exclamação Clipe Vai clipar Rapidinho Exclamação Clipe Tá bom Ok Falamos com a velhinha Senhorinha Sentamos no banquinho Ó A mãe dela Tá chamando O jantar Tá pronto Ô Sai Obrigado pelo follow Querida Tamo junto Ó Valeu demais Digita aí Exclamação YouTube Pra fazer parte Do meu YouTube Lá Comunidade Aqui lá Aqui lá Beleza Espero você lá Leva o Pedro Também Leva o Pedrão Exclamação YouTube Ih O Vezinho Tá fugindo Chegando mais Bits A Sai Não para De mandar Bits Ela tá Louca Mandando Bits Ela quer casar Enquanto isso Enquanto ela não casa Manda Bits Aqui pro Nobre A Sai Manda Bits O Vezinho Saiu ali Eu não entendi O Vezinho Correu ali Foi embora Vazou Ela vai atrás dele Putz O pai vai ficar Putaço O pai não queria Que ela se afastasse Vai dar ruim Isso aqui Vai dar ruim Ó Ela ficou na dúvida Ela vai pra casa Ela pega o Vezinho Vai pra casa Pega o Vezinho E aí Ih lá Ficou noite Ficou noite Mano Ih caraca Luz piscou Eita Sino Tocou Aí Começa a ficar bizarro Hein Aí Ó Não entra não Hein Não entra não Hein Tem a ajuda Do profissional Não vai atrás Do gato Não Hein Ih caraca Ela tá tremendo De medo ali Velho Ih caraca Escureceu Ô Sai Muito obrigado Mais uma inscrita Lá no meu YouTube Muito obrigado Valeu demais Ó Coração Ó Só não passo Coraçãozinho Com as duas mãos Aqui Porque esse braço Não levanta Sabe Esse não levanta Mas ó Se você quiser saber Por que esse braço direito Não levanta Digita no chat Exclamação AVC Rapaz O negócio Tá ficando sinistro Aqui hein Diego tá comigo Barba tá comigo Aí Vesguinho É você Vesguinho Rapaz Tá começando A ficar bizarra Aqui cara A cria sonora Mudou Puta caraca Que que é isso Gente Poiberg Rapaz Deu ruim Aqui hein Gente E o pai Falou Volta pra casa Na hora da janta Não fica de bobeira Por aí Ela tá tremendo Maluco Olha isso Tem alguma coisa Tem Tem alguma coisa É grande Preto e cabeludo O vesguinho O vesguinho chegou Ele tá comendo Ele tá comendo Alguma coisa Opa O sai Muito obrigado Aí sim Viu Ó Chovendo Chovendo de bits Aqui no canal Muito obrigado Muitíssimo obrigado De verdade Ele tá comendo Alguma coisa Ela tá fazendo Nunca mais Vai procurar ele O zinho O jantar tá pronto Bora Agora filha Agora ele vai se aquecer Ali na lareira O gatinho Que não é bobo A mãe dela tá tocando Você aprendeu Uma nova nota Só mais um pouquinho Agora ela gosta Ela pensava que ia ser chato Mas ela agora adora Cantar com a mãe Que bacana Que bacana Tá Vamos cantar mais um pouquinho E depois a hora de dormir O nariz tá coçando Eba Essa trilha sonora É muito relaxante Delícia Se você fizer esse jogo Aqui à noite Você dorme A gente concluiu Capítulo 1 Do início do jogo Galera Vocês viram aí Ai Cloud Gamer Salve a Cloud Tamo junto Galera A gente concluiu Com sucesso Capítulo 1 Tá Então Espero que vocês estejam gostando Do game Ele tá muito bonito A arte do jogo é incrível Trilha sonora Agradecer os desenvolvedores Que mandaram pra gente Essa chave de acesso Aqui Confiaram aqui no canal Então O início do game Foi concluído Espero que vocês estejam curtindo Deixem aquele like Ativem aí o sininho Pra quem tá no YouTube Pra você receber a notificação E Não se esquece De se inscrever no canal Que fortalece pra caramba Aqui Tamo junto Valeu